JIGPLAY E aí pessoal, bem vindos ao canal Jigplay Quem fala é o Diego, estamos de volta com mais um gameplay de joguinho de celular galera Dessa vez Fire Emblem Heroes foi liberado E vamos testar essa maravilha galera, vamo que vamo! E aí Essas animações de Fire Emblem são muito maneiras né Dá uma satisfação, aquele negócio de antigamente, lá na época de Playstation né Que a gente jogava um pouquinho, viu uma CG, jogava um pouquinho meio CG Fire Emblem tem muito disso Na verdade não é CG, é anime mesmo né E os animes são muito bem feitos cara São muito bonitos, eu acho pelo menos Eu acho que esses personagens aí são exclusivos hein Não sei, eu não conheço muito Fire Emblem Eu adoro Fire Emblem galera Tipo, eu peguei o 3DS, um dos primeiros jogos que eu peguei pra jogar foi o Fire Emblem Awakening Me apaixonei assim totalmente Só que eu só joguei o Awakening Fates, eu não joguei nenhum outro Então eu não sei se esses caras que apareceram dourados Tirando esse aí que apareceram agora Eles são... Não sei se eles são exclusivos pra esse jogo Porque na verdade esse jogo vai ter herói de tudo quanto é Fire Emblem né Tem do Face, tem do Awakening, tem do Fire Emblem do Gamecube, do Wii Tem de todos os Fire Emblem se não me engano Ela aí, olha ela aí Ela é a... Musa Chrome Olha a Lutina Ah, esqueci o nome dela cara Pense aqui de Roshido Maneira hein Muito maneira, muito show de bola essa abertura hein Muito maneira mesmo Entra o Nickname Então vamos botar aqui meu nome Genplay Ok, confirma Show Prefácio, parte 1 Ice Monster Ena Ah, você está aqui? Então o ritual funcionou hein Oh grande herói do outro mundo Nosso reino agora está caindo em ruínas Pera aí, você realmente é o grande herói? Você não parece ser do tipo de ser um grande herói? É o que? Você quer saber onde você está? É justo, justo X-Fighter Achei você Bablazinho 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 Player phase Então aqui é um tutorialzinho né Vamos lá Como é que jogue? Tá, pra se movimentar a gente tem que arrastar Pera aí Vocês viram ali que tem o... O lugar onde eu posso ir? Agora tá Quando eu aperto nela Aparecem todos os espaços que eu posso ir Tá vendo? Que eu posso andar Pra atacar parece que eu tenho que arrastar pra cá né Beleza Arrasta na direção A Ana vai dar um machadão O axe fighter vai dar outro machadão E a Ana vai lá Dar o contra-ataque Tradicional de Fire Ember né Ah, vocês podem ver aqui em baixo que tem... Não sei se eu consigo mostrar Aqui em baixo ó Tem um círculo de... de... O que é mais forte contra o que? Tradicional de Fire Ember Ó... A espada vermelhinha é forte contra o machado verdinho O machado verdinho é forte contra a lança azulzinha Show É o mesmo esquema do Fire Ember É bem parecido também com o Pokémon né O esquema de... Fogo forte contra planta Planta forte contra água Água forte contra fogo Ah... Você... Deu conta dele né Meu nome é Ana Eu sou a comandante dos... Da ordem dos heróis Nós acreditamos que os heróis... Devem viver em liberdade Nossos inimigos E se tanto... Enslaves them Ah tipo... Escrevisam eles? Acho que é isso Esse reino tem portais de todo mundo... De todos os mundos que os heróis vem Você já ouviu falar do mundo de Awakening? Logicamente Falei do Awakening Awakening vive no meu heart E sobre o mundo de Birthright? E sobre o mundo de Conquest? Existem eles e muito mais Ou seja Ele tá informando que tem personagens Tanto do Fire Emblem Awakening Quanto do... 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 Beleza, vamos começar o nosso reino então. Prefácio parte 2, a lenda. Bom, as primeiras coisas, eu invoquei vocês com a divina Breidablik, que eu não faço ideia do que é isso. Ah, esse é o nome de uma relíquia que nós temos. Isso tipo, Fires atira alguma coisa pra fora de acordo com a lenda, mas a Breidablik não... Não é um arco de flecha comum que você vê por aí. A lenda também o chamam da chave verdadeira. Que se usara corretamente, se ser levada ao máximo, você poderá invocar um grande herói. Então, foi isso que eu fiz, e agora você está aqui. Agora você é a nossa, Axe Fighters. Lá está ela, peguei na! Mais dos soldados de Amblin, eu não posso defendê-los sozinho. Simbora, vamos ajudar então a Ana. Vambora Ana, vamos que eu vou te dar ajudinha. Olha o Vion, o Vion de Fireland Awakening, ele é o arqueiro mais badass. Não é um B-10 não, mas ele é muito foda. Tá, vamos tentar entender alguma coisa aqui. Tá, vamos tentar entender alguma coisa aqui. Tá, está no tutorial ainda, né? Quando estamos equipados com um arco, você precisa, você pode ter espaço para poder atirar. Tá vendo? Tá, vou ter que fazer isso aqui. Tá, então tem que ser na direção dele, mas não em cima dele. Ah, em cima dele também, ele já automaticamente coloca em algum lugar. Tá, como o Vion é um arco e flecha, ele atira de longe e o cara não consegue revidar ele. Bom, aqui em cima a gente tem as características dos personagens, eu posso dar um mais aqui. Eu consigo ver todos os status dele, eu consigo ver a lista de skills. E eu posso selecionar as que eu quero, acho que é isso. Só que por enquanto eu não posso, porque provavelmente eu não tenho alguma coisa que eu preciso para poder utilizar as skills. Então é aqui que eu escolho com o que eu vou atacar, pelo que eu entendi. Aqui eu posso ver as imagens do personagem, maneiras artes. Nossa, maneiras artes, hein? A gente está fazendo um pequeno espaço ativo grande então agora eu posso nos manter em algum lugar. Tá e como os outros expertise têmenza. Aí eu vou encontrar essa questão a verdade. É que nada faz ouvir seus exemplos com seus seussmiths. Eu vou外ar de ti. Só que eu lembro dedamnizar este魔ismo m как o que eu vou tratar dentro de vocês? Só o Scooby StJ's minha vez. O que eu godtio esse Cara não é tantoivas. Mas realmente não posso entender isso aqui até bisa norando. Isso aqui é para descobrir se você active e consciente como coc Ethan. Ah, eu falo de assumir de tomar 100 minutos de tiro. Eu posso cortar mais por ele? Aqui eu acho que você tem uma vida com essa slime. ooo esperada também bonita é por ele pendê. metals, ok? Ah, posso ouvir a voz também Se eu apertar a fala dela Que maneiro, que maneiro Aqui nós temos as artes dela também Tranquilo Então eu pego e arrasto pra cá Pra dar uma porradinha Não, ai, dei mole, cara Olha que mole que eu dei, cara Era pra arrastar em cima dele pra poder atacar Nossa senhora, eu vou morrer Não, eu não morri Eu morri por sorte Minha skill especial, Night Sky Está pronta para ser usada Se você ativar ela depois Eu irei dar uma quantidade de números de ação Tá, beleza Depois que a minha skill estiver pronta Eu posso usar ela no próximo ataque Tá Tá bom, o que eu vou fazer Aqui é o Night Sky, não é isso? Vou fazer o seguinte, eu vou atacar com o Vion primeiro Primeiro eu vou tirar ela daqui que ela tá com vida Eu vou atacar com o Vion daqui Gente, aí tem a flecha ali Eu falei isso e esqueci Acabei tomando de novo Mas ele vai atacar o Vion e o Vion vai atacar ele Show Vai, Bet Level up O Vion passou de nível e aumenta os status Show de bola Não poderia fazer o menor Só minha rebutação O Vion é muito bolado Nós ganhamos Isso graças a você DigiPlay Mais ou menos Quase te batei, moleque Bom, galera Passaram aquela parte de tutorial Na verdade, tive que fechar o aplicativo aqui Que deu um probleminha E saiu daquela parte bem onde a gente estava no tutorial Já que eu ando nessa parte aqui Com um monte de informação Como sempre que serve Vamos descobrir junto Eu tô numa tela de Focus Legendary Heroes Focus Deep Devotion Eu não sei pra que serve esse negócio Mas eu vou dar um close aqui E aqui eu acho que Eita, que que é isso, gente? Ah, notificação já não entendo Summoning Focus Para celebrar o lançamento de Fire Emblem Heroes O jogo do Fire Emblem Heroes Summoning Focus Emblem Heroes está ativo From Fire Emblem Mister of the Emblem Fire Emblem Awakening Eu não sei pra que serve isso Mas ok A gente vai descobrir Bom, parece que isso aqui É tipo a minha casa, né? Onde eu fico Parece que é isso Bom, aqui tem uma cartinha De presente Eu ganhei uma Uma Stamina Potion E ganhei duas Orbs Duas orbs Eu não sei sejam essas orbs Mas ok Peguei isso aqui Tá, o que eu peguei Tranquilo Bom, tem um monte de gente aqui Isso aqui é a Ana Beleza Beleza Aqui tem o Vyron Beleza Olha, peguei duas É cinco Penas Aqui nós temos o Raid Que eu não sei quem é esse Raid Do nada ele apareceu aqui Mas ok E temos aqui o Matthew Eu também não sei de onde ele apareceu Aqui tem um mural Ah, aqui é o mural das notificações Ok Aqui é um Shrine São Quests, é isso? Acho que sim É a Quests de Fevereiro E aqui nós temos o outro Shrine Que é o que? Ah, a Lista de Amigo Ah, a Lista de Amigo Eu consigo ver aqui qual é o meu código Vamos ver o meu código Vamos ver o meu código Bom, enfim Ok, então isso aqui é É tipo um lobby onde eu fico Aqui tem um mais Não sei Eu sei que eu tenho 17 orpes dessas Acho que eu gasto o orpe Para fazer as ações no jogo Pelo visto E aqui tem um Eu tenho tipo Ah O que? Restore Dueling Swords Acho que Ah, acho que eu gasto Eu gasto espada Para duelar Sei lá Vamos aqui na batalha Tá, tem vários mapas Só tem o mapa de história Aliados Edit Chain Ah, esse aqui é o meu time Legal Já está a Ana E já está o Vyron Eu vou botar os outros dois Eu tenho espaço Só apertar Ah, é só apertar Ah, eu posso ter vários times? Ah, não Ah, eu posso colocar na ordem Que eu quiser Tá, eu vou colocar todos esses fulano aí Summon Hum Entendi Eu quero sumonar Os Legendary Heroes Será que vem alguém Será que vem alguém da Awakening? Pô, mas se eu sumonar aqui Pode vir a Camilla Vou sumonar Cinco Tá, vou sumonar um de cada Para vocês verem Tá Sumon e invocar Eu falo sumonar Mas Vamos lá Invocar um herói daqui Vamos ver quem vai vir Seleciono uma pedra Uma das pedras vai dizer o tipo de herói Eu queria Vou fazer isso aqui de Red Tomb Para ver se eu consigo um Um mago Vamos ver Afirmar Vamos ver quem vem Eita, lelê Quem vai vir aí Quem é você? Ah, é o É o Esqueci o nome dele Tem até pro Pro Smash Roy Esse mesmo Roy Young Lion Roy Olha, de cinco estrelas Olha, ele é forte, hein Meu nome é Roy Legal, né Eu escolhi um cara Para vir um mago Ou um espadachinho Mas ok Beleza Sumorei um daqui Agora vamos sumonar um daqui Vamos acabar com as orbs Nossa, tem vermelho Vermelho, 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 vermelho Vermelho e azul Ah, vamos vermelho mesmo Vamos ver quem vem Quem vem, quem vem, quem vem Ma, vem, ma, vai, ma, vai, ma, vai, ma Oi Quem vem, quem vem Quem é você, cara Cavaleiro de Lícia Eliwood Não conheço Ah, ele é de cavalinho Então vamos fazer o seguinte Vamos para os meus aliados aqui Vou editar o meu time Vou tirar esse candango aqui fora Como é que eu tiro ele? Ah tá, eu aperto neles e substituo Isso Aperto neles e substituo E vou colocar eles aqui As últimas opções Para não dar ronco Beleza Então a gente vai fazer o seguinte Para fechar esse gameplay Vamos aqui no Story Map E vamos fazer uma batalhinha Main Story Main Story Road of Zenith Beleza Pro, vamos lá Fight Ah, eu gasto orbs para lutar Então as orbs é tipo Os coraçãozinhos Do kind of gun Alfonso Commander Anna Você está bem? Espera, quem está com você? Isso, não pode É isso mesmo Isso mesmo, principal Alfonso Peguei a Braidbleak E Digplay apareceu Nosso grande herói está aqui E ele pode usar A arma divina também Inacreditável Então você é o grande herói Que veio do outro mundo Para nós, Digplay Eu sou Afonso Príncipe de Asker E membro da Ordem dos Heróis É um prazer conhecer você Desculpa te pedir isso Assim que a gente se conheceu Mas a gente precisa da sua ajuda Nossa Ordem é Devota a lutar Contra o Ambly Empire Que invade os mundos dos heróis Blá, 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 blá Eu tenho novidades O Império Tem que tomar conta do mundo E Comandante Anna Tem mais uma coisa Escolizei alguns soldados Perto daqui Um homem estranho Não é um soldado imperial Não é um herói do mundo dos mistérios Que estranha sobre o controle Um homem estranho Como você disse Ele parece ser aliado Do Ambly Empire Eu não sei Eu nunca vi antes Ele veste uma máscara E coloca sua face em segredo E eu já sei quem é Quem jogou Fire Em A Awakening sabe quem é Ah, vai explicar agora O Weapon Triumph Que eu já tinha falado Espada é forte contra machado Machado é forte contra lança Lança é forte contra espada Beleza? Então vamos lá Bom, tem um com espada Tem um com lança E tem um com machado Então se a espada é forte contra o machado Eu vou pegar Esse carinha e jogar pra cá Porque eu quero que ele ataque o cara lá de baixo Então A lança é forte contra A lança é forte contra lança Eu me arrasei Então eu vou fazer o seguinte Uma chada é forte contra lança Vamos dar a Ana lá pra cima E esse cara toma conta desse cara aqui E esse cara Ah, esse cara está de cavalo Que não dá pra lá Beleza Então, olha Ele é mole Não podia deixar ele na frente Assim, muito pra caralho Tomou Olha, revidou Nossa, é forte, cara Caralho Tá Mano Mano Para de atacar Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar ele Eu quero atacar ele Eu vou jogar ele pra cá Pra poder atapar A flechada da tua venta E apertei sem que ele atirei E esse cara aqui Vai pra cá ajudar ele Show Acho que ele morre agora Boa, Roy Roy é forte, rapaz Eu sou de nível, Roy Pum, 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 pum Beleza 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 Agora a Ana ataca esse candão aqui Ok Revida, Ana Revida, Ana Ah, não revidou Agora você ataca esse cara aqui Beleza Morreu Passou de nível Show de bola Valeu, Hollywood Agora a fase de nível Vai atacar a Ana Só que não mata, né Eita, quase Boa, Ana Boa Beleza Passou de nível Beleza Stage clear Passamos da fase, galera Olha o mascarado do misterioso Quem é você, estranho? Alfonso Esse é o homem mascarado que você viu? Sim Nos diga Você é um soldado do Ambly Empire? Ele meio que zoa com a cara dele E agora ele Volta aqui pra me responder Ele entrou num 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 Portal E foi embora, eu acho Esses são os portais que eu mencionei de replay Ele conecta nosso mundo Com todos Com onde todos os heróis vivem Basicamente é isso O império quer Matar todos os heróis Eles estão criando portais Pra poder Matar os heróis Blá, blá E a gente tem que salvar Tudo disso Beleza? Bom galera, esse gameplay aqui foi só Olha, eu ganhei em ordem Pra poder fazer ação Bom galera, eu vou ficar por aqui então Esse gameplay foi só pra mostrar mesmo o jogo pra vocês Eu não tinha visto nada ainda Então foi Foi tudo na hora aqui Eu fiz questão de Deixar esse quesito surpresa Agora eu vou esmerilhar aqui o aplicativo Vou jogar pra caraca E se vocês quiserem mais gameplay De Fire Emblem Heroes Comenta aqui embaixo Que a gente a gente joga Beleza? Então vou ficar por aqui Se gostou de curto Se inscreva-se Muito importante o conhecimento do canal Se inscreva-se Se tem algum amigo que gosta de Nintendo E outras DS E gosta de ver gameplay Convidei pra cá Pede pra se inscrever E fazer parte do canal do grupo com a gente Beleza? Canal de gameplay Abriu um grupo no Facebook Então acessa lá o grupo O link vai estar aqui na descrição Tá maneiro Todo mundo trocando uma ideia Também tem a página do Facebook Tem o Instagram Twitter Snapchat Me segue nas outras redes Pra ficar por dentro de tudo O que acontece no Nintendo Também Nas outras redes sociais Até o próximo vídeo de notícia Live gameplay Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí